Hoje eu vou ensinar como fazer vitamina de abacate com espinafre. Uma bebida que além de ser deliciosa, reúne os benefícios das gorduras saudáveis do abacate com os nutrientes do espinafre. Assista até o final do vídeo e descubra os benefícios desta mistura. Então, vamos para a receita. Em um liquidificador, vamos colocar a polpa de meio abacate. Estou utilizando um abacate de tamanho médio. Agora colocamos uma xícara de folhas de espinafre bem lavadas. Em seguida adicionamos 400 ml de leite gelado. Se preferir pode ser o leite de soja. E eu vou adoçar o meu com uma colher de açúcar. Mas pode ser açúcar mascavo, adoçante ou mel. Agora vamos bater por um minuto. Está pronta a nossa vitamina. Agora conheça alguns dos benefícios da combinação de abacate com espinafre. O abacate é fonte de gorduras saudáveis que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim, enquanto aumentam o colesterol bom. Tem alto teor de fibras que causam uma sensação de saciedade, o que pode ajudar a controlar o apetite e auxiliar no gerenciamento do peso. O espinafre é repleto de vitaminas que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Contém antioxidantes e nitratos que ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas e auxiliam na saúde dos olhos. O espinafre também fornece cálcio e magnésio, que são minerais essenciais para a saúde dos ossos. Gostou desta receita? Então já clica no gostei e deixa aí um comentário pra gente saber. Obrigado por assistir e até a próxima!